Jogada de mestre de Bolsonaro deixou esses esquerdistas em pânico. Rapaz, o Bolsonaro é demais. Enquanto a esquerda estava distraída, o Bolsonaro deu um checkmate. E agora, quando eles perceberam a jogada do Bolsonaro, eles estão em desespero total e não conseguem desfazer o que foi feito. O desespero é nítido e eu não quero falar não, quero mostrar pra vocês. Eu quero mostrar pra vocês o desespero que a esquerda está com a jogada do presidente Bolsonaro. Galera, se você não está inscrito no canal, inscreva-se, dá o seu joinha, compartilha com seus amigos e vamos lá. Eu quero que você assista isso aqui, prepare-se pra dar uma gargalhada. Eu botei aqui uma... eu botei na inteligência artificial aqui, eu botei um chorinho. Botei um chorinho ali na cara do rapaz, porque ele merece chorar. Olha só o que está falando aqui, olha só. O Bolsonaro viajou o Brasil inteiro. O Brasileza foi pro Nordeste, foi pro Sudeste, esteve no Sul do Brasil na última semana. O Bolsonaro está viajando o Brasil inteiro. A gente falava aqui, o Bolsonaro negociava um processo de anistia. E esse processo está acontecendo. Não se espantem se o Bolsonaro não terminar esse processo preso. E mais do que isso, já falamos aqui... Bom que fica registrado, mas se sente errado também. A ideia do bolsonarismo é olhar pra essas eleições municipais pensando em 26. Pra eleger o Tarcísio presidente? Não. Pra eleger uma bancada do Senado enorme. Pra mudar a configuração do Supremo Tribunal Federal. pra anular todas as investigações e as condenações possíveis do Bolsonaro no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Instala uma anistia no Congresso, no Supremo Tribunal Federal, e o Bolsonaro volta pra cena política mais rápido do que a gente imagina. O cenário desenhado a esse e o aumento da força do Bolsonaro nessas eleições é muito ruim pra gente, pro campo progressista, pra democracia, mas é muito bom pra eles. Porque reforça essa força política do Bolsonaro, enquanto ainda, com essas investigações todas, com condenações, como um ativo político importante. Rapaz, é bom demais ver a esquerdária chorando. Ou seja, o Bolsonaro, ele simplesmente é um gênio da política. Ele consegue, encontra as pessoas que estão brigando e questionando, divisão da direita, isso, aquilo. O Bolsonaro não para. Ele vai no Brasil inteiro. E a jogada é exatamente essa. Finalmente, o esquerdista entendeu a jogada do Bolsonaro. O principal jogo do Bolsonaro é distrair a esquerda pra que ele consiga trabalhar para levantar o maior número de senadores possível. E fazendo isso, o que o Bolsonaro tá fazendo primeiro? Tentando eleger vereadores e prefeitos. Colocando o maior número de vereadores e prefeitos no Brasil, ele vai conseguir levantar o maior número de deputados e senadores em 2026. E é lógico que em 2026 também teremos um presidente de direita. Então teremos um presidente de direita, teremos um Senado com a maioria de direita, e teremos a Câmara dos Deputados com muito mais deputados de direita. Fazendo com que, se nós temos mais deputados de direita, é óbvio que muitos do Centrão tentarão se aliar à direita. Se temos a maioria dos senadores na direita, nós também teremos, no começo de 2027, uma eleição para presidente da Câmara, uma eleição para presidente do Senado. Vamos colocar um presidente, imagina, o presidente da República de direita, presidente do Senado de direita, presidente da Câmara de direita. E lembrando a vocês também que o próximo presidente vai nomear três ministros para a Suprema Corte. Pode ser quatro, podem ser cinco. Vai depender de quantos irão cair. A realidade é que o Alexandre de Moraes, ele caminha para um abismo. E aqui, como eu fiz o vídeo mais cedo hoje, não sei se você assistiu, se não assistiu, assiste, é importantíssimo, mostrando que a grande mídia americana, falando sobre o ditador, falando que agora, com o que o ditador fez, as empresas americanas têm que não investir no Brasil, têm que ter preocupação em investir no Brasil, porque o Brasil não é mais confiável. Imagina quanto dinheiro esses grandes milionários por trás do togado que ele vai perder. E perder no dia, você sabe, né? Perder dinheiro toca no bolso deles, toca no bolso deles, eles ficam revoltados. E essa revolta faz com que essas pessoas mudem de rumo. Por isso que você vê a Globo criticando, o Estadão criticando. Eles começam a criticar, porque, na realidade, eles começam a soltar a mão. Estão soltando a mão porque não aguentam mais perder dinheiro. Eles não se preocupam com o povo, mas eles se preocupam com o bolso deles. Então, o Bolsonaro fazia um trabalho sensacional, enquanto há muita distração, o Bolsonaro, nos bastidores, ele passa no Brasil inteiro para levantar a direita brasileira. Bolsonaro vai... E olha que a esquerdinha chorando falou. O Bolsonaro não fique surpreso se o Bolsonaro não for preso. Ele já está com medo de que o Bolsonaro não seja preso. Ele já está com medo de que o Bolsonaro volte para a política. Cara, ele está dizendo que o Bolsonaro vai voltar para a política. Ele está desesperado porque a jogada que o Bolsonaro está fazendo pode não somente impedir que ele seja preso, mas também pode fazer com que ele volte para a política. Esse é o desespero total do sistema que nós vimos hoje. Deus abençoe a todos vocês. Se você gosta de assistir lives e vídeos mais longos, todos os dias, às 15 horas, no canal Fábio Tom, nós temos uma live de uma hora. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.